Bom dia gente, estou aqui novamente no meu canal para ensinar hoje para vocês uma receitinha que eu não conhecia e resolvi testar. Na verdade eu vou testar essa receita para a gente ver como que funciona. É um doce de giló. Giló gente, aquilo que você não gosta, algumas pessoas não gostam, mas tem gente que ama, como eu por exemplo amo um gilózinho congú, comidinha da roça maravilhosa, sabe? Então, o giló é, você vai pegar o giló, né? Eu peguei uma quantidade bem grande de giló, mais ou menos uns 5 quilos que eu tinha aqui que eu ganhei. E eu não tinha o que fazer com esse giló. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí fiquei pensando, resolvi testar essa receita, né? Vamos no escuro. Mas eu dei umas modificadas em umas receitas que eu vi na internet, estudando e tal, resolvi fazer dessa forma. Então, eu peguei todos de giló, tá? Desde ontem de molho, eu já troquei cerca de umas 6 ou 7 águas, tá? Coloquei aqui dentro meio limão no início, né? Deixei com limão, depois tirei o limão e continuei trocando a água. E agora eu vou tirar essa água aqui, tá? Daqui a pouco. Mas primeiramente, eu preciso fazer aqui, nessa panela, porque eu comei uma panela bem grande, eu preciso fazer uma calda pra poder cozinhar esse giló. Eu vou fazer uma calda, primeiramente, só com água e, ó, uma xícara de açúcar, que eu tô colocando aqui. E eu vou colocar, vou ver aqui uma quantidade. Ó, meio litro. Um litro. Vê só que vai dar. Eu já botei dois litros, vou botar dois litros de água, não sei se vai ser o suficiente, mas eu vou botar lá no fogo, juntamente com um pauzinho de canela e uma colher de sobremesa de cravo da Índia. Cravo assim, tá, gente, ó. Não é em pó, não. Então, vou colocar aqui, vou levar isso lá no fogo, tá? Pra ferver, tá? E vou despejar essa água desse giló aqui. Vou colocar de molho desde o ponto, como eu já falei, troquei mais ou menos umas sete, oito águas. Vai fazendo isso, vai saindo muita semente, isso é bom. Eu vou botar o giló pra cozinhar nessa água com açúcar, canela e cravo. Esse giló já estava até ficando um pouco maduro, porque fiquei enrolando pra fazer, porque era muita quantidade, mas aqui em casa só eu que como giló. Então, o giló ficou muito tempo aqui, entendeu, rodando. Acabou ficando até com a casca vermelhinha, madura, mas não tem problema não. Se você quiser fazer com o giló maduro, não tem problema também não, que eu tô fazendo com ele maduro, tá? Então, eu vou deixar ele dar uma cozinhada, tá? E daqui a pouco eu volto pra dizer a vocês quanto tempo que levou ali pra cozinhar, tá? Vamos deixar lá no fogo, interno. Então, gente, voltando aqui ao doce de giló, tá? Vamos lá. Já tem uma boa fervura aqui no doce. Ele já cozinhou, já tá molinho o giló. Agora você vai fazer o seguinte, vai despejar isso aqui num escorredor de macarrão, pode ser, e vai retirar toda essa água, essa calda que você cozinhou ele, tá? Tirar esse fogo. Escorre mesmo, gente. Tem que jogar fora, porque ela fica amarga, senão o seu doce não vai prestar. E agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma outra calda, ó, já despejei aqui, tá? Tá aqui, ó, o doce escorredor, não, o doce não, o giló. E você vai fazer uma outra calda aqui na sua panela. Você vai pegar duas, duas xícaras de açúcar. Você vai pegar duas xícaras de açúcar. Você vai pegar duas xícaras de açúcar, vai jogar nessa panela, né? Vou pegar a água aqui pra fazer a calda. Vou deixar ela dar uma caramelada ali. Já tô voltando. Então, gente, eu fiz aqui o caramelo, tá? E despejei na panela que eu fiz o caramelo, ó, duas xícaras de água, tá? Então tá aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ali dentro eu vou colocar mais um pau de canela, mais uma colher de sopa de cravo da Índia. Vou espremer um limão inteiro, nessa água aqui, tá? E vou colocar uma colher de café de baunilha. Baunilha dessa daqui, essência de baunilha, tá? Branca. E vou colocar o geló escorrido e cozido já no açúcar anteriormente dito. Nessa calda aqui que eu fiz. E vamos deixar a mistura apurar e depois, quando ficar pronta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Em pé, gente. Então, gente, voltando aqui ao meu doce. Eu deixei apurando aproximadamente uns 15 a 20 minutos, com aquela calda que eu falei, a segunda calda. E agora vamos provar o docinho de geló, gente, em calda. Tá? Apurou bem ali e tal. Esse aqui eu botei no freezer pra poder dar uma gelada. Não tá ainda o ideal, mas acredito que de hoje pra amanhã ainda vai ficar mais gostoso ainda. Mas eu vou provar aqui pra ver como ficou em primeira mão com vocês. Por quê? Eu não... Eu nunca comi e nunca fiz esse doce. Eu não tenho noção de como está o sabor. Porque eu não provo. Eu só provo quando está pronto. Então, vamos lá? Gente, vamos ver com o que parece isso. Gente, olha, você não diz que isso aqui é geló. É... Eu... Eu já comi vários doces na minha vida, que eu gosto muito de doce em calda. Mas, assim, ele tá lembrando, assim, meio que um figo, mas sem aquele sabor do figo. Meio um doce de mamão. Mas tá saboroso. Não tem amargo nenhum. Saiu todo amargo. Hum... Gente, ó. Ficou delicioso. Vai ser uma forma de eu aproveitar o geló. Ninguém diz que isso aqui é doce de geló. Tá, gente? Muito gostoso. Gostei muito. Valeu aí a dica pra aproveitar o seu geló. Hum... Pra quem não gosta. Ficou maravilhoso. E não amarga, gente. Quero agradecer a vocês. Eu vou comer meu... Terminar de comer meu doce de geló aqui. Apesar de estar fora da hora, né? Antes do almoço. Acredito que possa ser feito ainda. Vou fazer outras receitas com geló. É... Vou procurar... Um doce, quem sabe... Um... Tô pensando em fazer aqui... Tipo aquele doce de banana que eu fiz em... Sem açúcar, né? Mas eu acho que aí vai ficar meio complicado. Porque o geló tem que ter... Mas tô pensando em fazer... Sei lá... Um doce em pasta. Quem sabe uma geleia. Porque ficou gostoso mesmo, gente. Na boa, ficou uma delícia o docinho de geló. Hum... Muito gostosinho mesmo. Grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa super dica do meu canal. E quero agradecer a todos que estão me acompanhando. Que me acompanham já há um tempo no canal. Eu já estou quase batendo os 4 mil inscritos. Pra mim, isso é uma vitória muito grande. Eu espero que continuem. Eu espero que vocês continuem gostando das minhas receitas. Com toda a minha simplicidade. Até vista de maus olhos com pessoas invejosas. Mas tudo bem. Eu não ligo pra isso não. Porque mais tem Deus pra me dar do que do outro lado pra me tomar. Então, eu sigo a minha vida. Não me importo com a opinião dos outros. Entendeu? Cada um vive como pode, como quer, como acha que é bom. Não sou uma pessoa pisca em limpeza. Nunca fui. Mas eu mantenho as coisas habitáveis pra mim e pra minha família. Como todos falam aí que os meus vidros são meio doides. Meio assim... Não são todos regradinhos. Eu não tenho muitas regras assim. Não sou uma pessoa metódica. Eu vou vivendo. Não vivo na sujeira porque não gosto de falta de higiene. Mas eu também não sou pisca em limpeza. Não sou excessiva. Sou normal. Entendeu? E... Dentro dos meus conceitos, eu vivo bem. Me sinto bem assim. Minha família, graças a Deus, vive com saúde. Na medida do possível. Mas a gente vai levando, né? E esquecendo as críticas das pessoas aí. Maldosas, entendeu? Invejosas. Eu não sei nem de que que elas têm inveja. Porque eu sou uma pessoa que não tem condições assim... Para se invejar, mas às vezes as pessoas ruins sentem inveja até do fato de você ser uma pessoa alegre. De você ser uma pessoa feliz. O máximo possível tentar ser feliz. Buscando. Então, as pessoas têm inveja até disso, né? Não têm inveja só de situação financeira, não. As pessoas têm inveja até da sua felicidade. Da sua simplicidade, do seu jeito de ser. E das amizades que você tem, apesar de você ser assim. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer muito. O apoio sempre do RBC Gás. Na pessoa do Carlos Alexandre. Que me apoia desde o início do meu canal. Tá? Grande beijo, Carlos Alexandre. Muito obrigada mesmo. Você foi uma pessoa que... É uma pessoa que me ajuda até hoje. Que me ajuda muito. Você merece muito prosperar o seu negócio. Espero que em 2019 você cada vez mais prospere. E que Deus esteja abençoando a sua vida e o seu negócio. Porque você é uma pessoa muito especial para mim. Eu considero um grande amigo que me apoiou desde o início. E é isso, gente. E os inscritos também, que estão aí sempre, né? Me curtindo aí, meus vídeos e comentando. E aproveitando minhas dicas e minhas receitas. Sempre, gente, que pudesse acompanhar os meus vídeos. Dê um like aí embaixo. Eu faço tudo aqui com carinho para vocês, entendeu? E com o intuito até de ajudar as pessoas, né? Como eu mesmo pesquiso. Eu gosto de pesquisar. Eu gosto de fazer novas coisas. Eu gosto de saber de novas coisas. O YouTube, para mim, é uma coisa muito especial. Eu uso para a minha vida diária. Eu pesquiso sobre tudo no YouTube. Ele tem uma vasta rede de informações. Lógico que você tem que filtrar, né? Que tem muita coisa que não tem nada a ver. Que está errado. Mas tem muita coisa boa também. Que dá para a gente adequar no nosso dia a dia. Nas nossas necessidades. E é isso, gente. Uma gratidão enorme a vocês no 2019 iluminado. Essa é a minha primeira receita. Bem simples. Bem da roça. Até porque eu não estou com muita condição de fazer coisa muito cara. Esse meu docinho de giló ficou delicioso. Dá para vocês aproveitarem o seu dia a dia aí. Grata. Fiquei na Santa Paz. Continue assistindo o meu canal. Curtindo os meus vídeos. Se puder me ajudar a divulgar também os vídeos. Eu agradeço. Tá? E sem vocês eu não sou nada. E eu estou aqui para... Eu dependo de vocês para me ajudar a crescer. Para ajudar a divulgar no meu canal. Ajudar eu a fazer alguma coisa de bom pelas pessoas através dele. Super beijo. Abraço. Grata ao Alexandre. Carlos Alexandre. Ao RBC Gás. E grata a vocês. E a Deus por tudo que eu tenho. Por tudo que ainda vou ter. Que eu tenho fé. Através da construção desse canal. Gente. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Fui gente. Tchau. Fiquem na Santa Paz de Deus. Fiquem na Santa Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto